Em um futuro distante, os humanos se transformam em grandes pedaços de gordura e arruinam completamente o nosso planeta. Se há uma chance de salvação para eles, você descobrirá nessa recapitulação do filme de animação, Wall-E. A Terra nos é mostrada em um futuro distante. No século XXII, devido à enorme quantidade de lixo, o planeta se transforma em um enorme aterro sanitário, que se torna absolutamente inabitável. Em uma tentativa de salvar a humanidade, a corporação B&L lança enormes naves estelares Axiom com humanos sobreviventes para o espaço no ano de 2105. A Terra é deixada com milhares de robôs da série Wall-E para limpar os detritos. 700 anos se passam. O planeta ainda está repleto de lixo, mas grande parte já está empilhada em enormes torres. Bom trabalho, robôs! O último dos robôs, Wall-E, restantes, continua trabalhando incansavelmente, fazendo blocos enormes com o lixo restante. Ele também coleta as coisas mais interessantes da vida humana e as leva para sua garagem. Lá, o robô costuma assistir a uma fita de vídeo de Hello Dolly e curtir suas músicas favoritas. Esse vídeo ensina a Wall-E os sentimentos, as emoções e o comportamento humanos. Acima de tudo, ele gosta de dar as mãos, mas infelizmente ele não tem ninguém com quem fazer isso. O robô tem apenas um amigo, uma pequena barata chamada Hall. Um dia, Wall-E também encontra uma pequena planta verde em uma das geladeiras descartadas e a transplanta para um sapato velho. Perto de sua casa, Wall-E percebe um raio laser vermelho e vê uma grande nave espacial aterrissando no planeta. Dela emerge outro robô que não se parece em nada com o próprio Wall-E. É um bebê branco de olhos azuis, Eve, um robô de pesquisa que os humanos enviaram em busca de vida vegetal. Wall-E observa os voos hipnotizantes de Eve e gradualmente se apaixona por ela. Eve ataca tudo o que acha suspeito com seu canhão e quase frita o próprio Wall-E. Mais tarde, a barata Hall decide observar a situação e se aproxima de Eve por trás. Ao ouvir seus passos, Eve se vira e dispara a arma contra ela. Mas é uma barata. É claro que ela sobrevive e Eve até começa a brincar com ela. Wall-E se aproxima e o novo habitante do planeta ataca novamente, mas depois de dar uma olhada mais de perto, ela percebe que esse robô não é perigoso. Então Eve se vira e continua voando. Wall-E segue o robô. Eve vai dormir à noite e durante esse tempo, Wall-E constrói uma figura para ela com lixo. Mas, infelizmente, a bela de olhos azuis não aprecia o presente. E nosso herói fica muito decepcionado. Eve passa o dia inteiro procurando uma planta, mas não consegue encontrar nenhuma. Ela fica frustrada consigo mesma e começa a se sentir triste. Wall-E quer apoiá-la e conhecê-la melhor. Mas então começa uma tempestade de areia. O robô leva sua amiga para a garagem e mostra a ela todos os seus troféus. Vem como seu filme favorito. Para se exibir, Wall-E mostra a Eve uma planta que encontrou recentemente. Ela a examina e percebe que é exatamente o que está procurando. Eve imediatamente coloca a planta em um recipiente especial dentro de si mesma e entra em modo de espera. Wall-E tenta acordar Eve. Depois a leva para o telhado e cuida dela, tentando proteger a bela adormecida das intempéries e mantê-la em boas condições. Ele passa o tempo todo com ela, a levando para passear, assistindo ao pôr do sol com ela e tentando constantemente segurar sua mão. Mas também há trabalho a ser feito e, finalmente, Wall-E volta a recolher o lixo. De repente, Wall-E vê a chegada da mesma nave espacial em que Eve chegou ao planeta. Ela a leva consigo. Disposta a manter a sua amada com ele, Wall-E se agarra o revestimento externo da nave e voa com ela. No espaço, o robô vê uma Terra sem vida e montanhas de lixo em sua órbita. Junto com Eve, ele enxerga a enorme nave espacial Axon. Eve, ainda em modo de hibernação, é pega e levada para Macrea, o capitão da nave. Wall-E corre atrás da sua amada. Ele é seguido por um robô de limpeza chamado Amol, que pretende limpar toda a sujeira deixada pelas lagartas de Wall-E. Em seu caminho, nosso herói encontra humanos pela primeira vez em sua vida. Após sete séculos de microgravidade, eles perderam a maior parte da sua massa óssea e muscular e ficaram tão gordos que não conseguem mais ficar em pé ou se mover sem a ajuda de robôs. Assim, eles pairam em assentos especiais com telas de vídeo e todas as tarefas a bordo são realizadas apenas por robôs. Wall-E interfere em sua vida comedida e muda tudo. Primeiro, ele ajuda um dos homens caídos a subir para sua cadeira e depois, enquanto persegue Eve, ele acidentalmente desconecta duas pessoas de suas telas. Elas estavam tão absurdas na comunicação virtual que não conseguiam ver o mundo ao seu redor. Eve sai do modo de hibernação e quer mostrar ao Capitão McCrea a planta que encontrou, mas ela desapareceu. Ela decide que foi Wall-E quem a levou. O robô chamado Alto, o piloto da nave estelar, conclui que Eve está com defeito e envia ela a Wall-E para fazer o diagnóstico. Os robôs chegam à ala de reparos, onde Wall-E é colocado na sala de espera e Eve é enviada diretamente para o diagnóstico. Nosso herói, a V, sendo desmontada para a obtenção de peças e corre para salvar sua amada. Usando a sua arma de plasma, ele dispara acidentalmente contra o painel de controle, o que desativa o sistema de segurança e libera todos os robôs defeituosos. Eles levam Wall-E para o guarda-robô, mas Eve imediatamente corre para ajudá-lo. Os guardas tiram fotos deles e os declaram procurados como robôs particularmente perigosos. Segue-se uma perseguição. Graças a Eve, eles conseguem escapar de seus perseguidores e chegar ao bote salva-vidas. Eve quer enviar Wall-E de volta à Terra, mas ele se recusa a voltar sem ela. E nesse momento, um pequeno robô aparece e coloca o sapato vegetal que estava faltando na cápsula, programando-a para se autodestruir. Eve está prestes a puxar a planta para fora, mas Wall-E a ultrapassa. Nesse momento, o pequeno robô lança a cápsula com Wall-E restante dentro dela. Eve quer salvar o seu novo amigo, e é claro, a planta. Então, ela sai voando atrás da cápsula. Enquanto isso, Wall-E tenta sair, apertando todos os botões em uma fileira. Mas isso não ajuda muito. De repente, o robô vê um extintor de incêndio com o qual ele já havia lidado na Terra. Ele cria um plano astuto. Eve está prestes a alcançar a cápsula quando ela explode. Assustada, ela corre, mas nesse momento, Wall-E passa voando por ela em um extintor de incêndio, como se estivesse em um motor a jato. Eve está feliz por ver seu amigo vivo inteiro. E fica ainda mais feliz quando ele lhe mostra a planta. Ela abraça Wall-E, gira com ele e lhe dá um beijo elétrico. Depois, voam juntos pela espaçonave e voltam a bordo. Eve devolve a planta ao Capitão McCree. O Capitão está ansioso para ver a Terra pelos olhos de Eve e pede para ver a sua gravação do planeta. Eles veem como Wall-E cuidou dela depois que ela se desligou. O Capitão ficou horrorizado com as montanhas de lixo na Terra e decide que os humanos devem voltar e consertar o que fizeram. No entanto, Otto insiste que eles não podem voltar à Terra e mostra uma fita gravada há 700 anos. Nela, o chefe da Biennale ordena que os pilotos automáticos nunca retornem à Terra, pois ela não é mais habitável. O Capitão se recusa a obedecer a Otto e, em resposta, o robô tira a planta dele e a joga em um poço de lixo. Mas Wall-E a resgata e a esconde dentro do seu corpo. Otto o eletrocuta, queimando seus micro-circuitos, e o nosso herói cai no poço de lixo. Em seguida, os robôs desativam Eve e a jogam no mesmo lugar. Depois, prendem o Capitão em seus aposentos. No compartimento de lixo, a Eve é acidentalmente reinicializada pelos robôs em forma de rato, antes de ser jogada no espaço sideral junto com Wall-E. Naquele momento, o mesmo robô de limpeza é enviado para encontrar o contaminante estranho, que na verdade é o nosso herói. Enquanto isso, Eve se liberta da pilha de detritos e puxa Wall-E para fora. E depois, o robô de limpeza fica preso na porta, ajudando-os a escapar. A Eve tenta consertar Wall-E, mas não consegue encontrar peças certas para consertá-lo. Wall-E indica a Eve, uma planta, e fala sobre a Terra, informando-a de que é lá que ela pode encontrar as peças certas. Wall-E, Eve e os robôs defeituosos que eles libertaram se dirigem à ponte do Capitão para guiar a nave estelar de volta à Terra. E nesse momento, em uma tentativa de conter a revolta do Alto, o Capitão muda os contatos dos fios e grava uma mensagem de vídeo. Ele diz a Wall-E e Eve que eles devem colocar a planta em um nanodetector especial. Em seguida, McCree astutamente atrai Alto para seus aposentos e pula em cima dele, não se permitindo ser jogado para fora. O robô tenta se libertar e arrasta McCree com ele para a ponte do Capitão. Isso é exatamente o que ele precisava, porque é lá que está localizado o painel de controle. McCree e Alto começam a lutar, durante a qual eles quebram um dos pequenos robôs nojentos, tentando matar a planta, e o Capitão ativa o nanodetector. Mas, o insidioso Alto decide inclinar a nave, joga o Capitão para fora e assume os controles da nave espacial. Os humanos começam a se arrastar impotentes para fora de seus assentos e rolam em uma grande pilha, enquanto o Eve o salva dos sofás de ferro que caem. Alto começa a fechar o nanodetector. Então Wall-E entra em seu caminho, impedindo que a escotilha se feche completamente. Alto usa uma arma de choque e danifica os componentes eletrônicos, desativando o mecanismo de controle da escotilha. O nanodetector então quase se fecha, esmagando Wall-E. Enquanto Alto faz isso, o Capitão se levanta para a espanta dos passageiros e muda os controles da nave para o modo manual. Ao fazer isso, ele desativa o Alto e restaura a ordem a bordo da nave. Eve coloca a planta no nanodetector. Ele aciona o código automático e a nave espacial faz um salto no hiperespaço para a Terra. Wall-E, muito danificado, é desligado. Quando a nave aterrissa na Terra, Eve vai até a garagem para consertar Wall-E. Mas o dano é tão grave que, após os reparos, Wall-E não se lembra nem de Eve, nem de tudo o que aconteceu com ele durante toda a sua existência. O que acontece é que o robô que salvou as pessoas se tornou uma máquina sem alma, capaz apenas de coletar lixo e prensá-lo em cubos. Que injustiça! Eve tenta restaurar a memória de Wall-E. Ela pega a mão dele e o beija. O choque elétrico restaura a memória de Wall-E. Ele se lembra de Eve e segura sua mão com força. É exatamente como em seu filme favorito. Vemos colinas cobertas de plantas verdes e percebemos que as pessoas começaram a reconstruir o planeta. Portanto, a Terra ainda é habitável. Se você gostou da nossa recapitulação, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, onde você encontrará mais vídeos interessantes. Você está assistindo ao MovieCats. Não faça desperdício. Tchau!